Olá, amados filhos e filhas de São José, vocês sabem, eu sou o padre Márcio Tadeiro, estamos todos os dias aqui celebrando a vida e queremos celebrar essa vida contra todo o mal, contra tudo aquilo que é sinal de morte. São José é chamado pelos santos padres da igreja como o terror dos demônios, grande amigo dos anjos, os anjos que não foram caídos, porque a gente, como Maria, pisa na cabeça da serpente. E São José, como grande intercessor, afasta inclusive da Imaculada todos os males. Somos, então, um povo de Deus que, caminhando mesmo em meio às trevas do mundo, temos a luz do ressuscitado que é Jesus, temos intercessores como São José e Nossa Senhora. E eu quero hoje rezar pela tua libertação. Daqui a pouco, como você sabe, no sétimo dia a gente também exorciza o sal. Então, além da água venta que nós vamos abençoar, você deixe o sal aí perto da televisão que estas mãos sacerdotais abençoam também o sal, exorcizando eles, para que ele também seja um sinal de Deus para você colocar longe todos os males. São José, intercedei por nós que recorremos a vós. Vamos dar início a esse abençoado momento, a novena dos filhos e filhas de São José. Roda a nossa vinheta aí. São José, nosso Pai do céu, vinde em nós, sozinho, das dificuldades em que nos achamos. São José, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando o mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, sétimo dia de nossa novena perpétua, pediremos a José, terror dos demônios, por nossa libertação. Hoje, sétimo dia do nosso ciclo novenário, eu, Padre Marcio Tadeu, estou aqui no Canal da Família, iniciando essa nossa novena e a gente sempre inicia com a gratidão. Indo daqui a pouquinho lá para a nossa urna, agradecendo. A gente tem um cantinho onde a nossa urna fica aqui, e justamente é muito, muito bom ter todos aqueles nomes, fruto daquelas pessoas que nos ajudam. Os filhos e filhas de São José, os nossos patronos, como a gente chama, que nos ajudam mensalmente. Hoje nós celebramos o dia de São Benedito, né? Todo mundo tem aí o seu São Benedito, etc e tal. Alguns até oferecem um cafezinho para o São Benedito, às vezes eu vou numa casa, vejo um cafezinho lá perto da imagem, né? Como um costume, a gente tem que tomar cuidado sempre para não ser a superstição. Mas é importante lembrar e fazer a sua oração contando com a intercessão de São Benedito. E é claro, hoje nós lembramos aquela que nos apresenta Jesus misericordioso, Santa Madre Faustina. Olha aí, ó, quanta gente importante no céu, ficando feliz junto com o São José e derremando as suas graças a cada um de nós. Eu sei que hoje é dia de libertação e Deus tem algo muito especial para fazer na sua vida. Agora eu vou agradecer, mas depois a gente vem com tudo. Com a palavra, com o exorcismo do sal e também a água. É, hoje é um dia forte, de um sal. Vamos lá, vamos agradecer. Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José. Momento de gratidão aqui diante da urna, diante desse lugar, né? Em que abriga São José dormindo, sonhando os sonhos de Deus e também os nossos sonhos. Momento de gratidão. Vou abrir aqui a nossa urna, hein? Como você já sabe, ó, alguns nomes nos lembram todos, é claro. E de onde vem agora? Santos Dumont, Santos Dumont, Minas Gerais. Agradecer o nosso patrono, Orlando da Silva Barro. Obrigado, Orlando. Que Deus te abençoe. Opa, caiu aqui. Da cidade de Faria Lemos, em Minas Gerais, a Guaraciaba Helena Soares Martins, a nossa patrona. Obrigado, Guaraciaba. Que Deus te abençoe. Vamos lá, cidade de São Paulo, ao agradecer a nossa patrona, Maria Cecília Gomes Guimarães. Obrigado, Maria Cecília. Vamos lá, de todos os lados aqui, todos representados. São Sebastião do Paraíso, na minha linda Minas Gerais, agradecer a nossa patrona, Maria Aparecida de Paula Martins. Obrigado, Maria Aparecida. E também, olha lá, da cidade de São Paulo, mais um lugar, São Paulo Capital, mais um patrono, aliás, esse é o Antônio de Souro, de São Paulo Capital, nosso querido patrono. Alegria a gente ter aqui. Então a gente se une para rezar, trem bom a rezar. Eu convido você a fazer essa experiência comigo agora. Bora rezar. Oração Inicial Vamos dar início a esse nosso momento de espiritualidade profunda e oração, dessa abençoada novena, momento de graça no canal da família. Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a graça do Santo Espírito. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísseis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José, muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa. E impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. A Palavra de Deus Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. Marcos, capítulo 1, versículo 34 Jesus, de fato, vai revelar tudo aquilo que Ele é na experiência da cruz. Aquela experiência de esvaziamento, quando a coroa de espinhos corou o rei, quando o seu trono é a cruz, é a experiência que mostra a trindade toda se derramando em Jesus Cristo, enquanto Ele se esvazia para assumir a morte. A morte que levou à morte da nossa humanidade. E nos tornou de novo possíveis, quando Deus, pela cruz, dividiu conosco a eternidade perdida no paraíso um dia. E resgatamos esse contato natural com Deus, em Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Inúmeras pessoas perguntam por que, de fato, Jesus não queria que os demônios dissessem quem Ele era. Porque Ele ainda não havia se derramado totalmente como um homem. E a cruz era este lugar. Jesus não queria ser um rei a ser proclamado, como alguns dos seus antepassados assim o foram, como o próprio Davi e a sua grandeza e tantos outros. Jesus queria mostrar que Deus quis estar tão perto do ser humano, que justamente se fez pequeno e, inclusive, morreu. Quando nós aprofundamos essa grandeza teológica, a hora proclamada, falada nesse momento, nós pensamos em toda a dinâmica da Santíssima Trindade, que em Cristo se revelou e tem em Cristo a sua revelação máxima. Adiantar a hora dessa revelação era, de fato, atrapalhar todos os planos que Deus tinha de ao se esvaziar e depois encher a terra de luz, com uma luz que não se apaga, um dia que não mais terá a noite, que é a ressurreição, pudesse mostrar pra nós o caminho, a verdade e a vida que Jesus demonstrou ao longo do seu testemunho, quando, especialmente nos três anos do seu ministério apostólico, foi mostrando a vontade do Pai através das suas atitudes. E sim, junto com o Pai a enviar o Espírito Santo, completa toda esta mística e faz da igreja, de fato, algo sobrenatural, um sinal do sobrenatural na terra. Mas é claro, que ainda as nossas dores, ainda as nossas cruzes, ainda os nossos sofrimentos, de fato, nos afastam de olhar um Cristo verdadeiramente sofredor. e conseguir entender como Jesus, que aqui está no colo de São José, muito bem representado, assumiu novamente essa fragilidade, a mesma que, diante de São José e Nossa Senhora, assumiu, como de novo ele se fez frágil. E aí, o mistério da nossa fé, de fato, nos faz compreender que essa aproximação de Cristo com a nossa humanidade, sendo totalmente homem, vem mostrar para nós a que ele veio, a nos libertar, a nos dar um sentido que havíamos perdido. Somos livres, inclusive, para saboeirar o que existe para além da vida, da vida que nós vemos, a eternidade. Então, é a partir daí que nós cultivamos a experiência de um Cristo, sim, libertador. Não apenas que passou aqueles três anos, mas que continua hoje, desde o seu nascimento, até o presente momento em que você reparte comigo esta experiência na novena a São José, curando, transformando, libertando. Assim, São José, ao proteger Jesus, é chamado, na Sagrada Tradição, justamente de terror dos demônios. E essa experiência de ser o terror dos demônios, porque aquele que ele segura e protege na sua fragilidade humana, é aquele que fez da fragilidade humana, inclusive na morte, motivo para a nossa salvação, ao se esvaziar e nascer numa família, ao se esvaziar e assumir a cruz por causa da salvação. Então, quando nós assumimos esse tempo novo, o tempo de curados, o tempo de libertos, nós, como diz São Paulo, já adiantamos aquilo que a fé nos dá oportunidade de viver, ou seja, viver o céu, onde há harmonia e não existe guerra. Mas, ainda que na terra, nós somos, sim, militantes, militares, numa grande luta contra o mal. E hoje, como você sabe, sétimo dia, quando exorcizamos o sal, abençoando também a água, nós nos voltamos para o nosso querido São José e a ele evocamos dizendo, São José, terror dos demônios, rogai pela nossa libertação junto ao teu filho. E trazendo Maria, que pisa na cabeça da serpente, estamos de mãos dadas com São José, o terror dos demônios. Rezemos mais um instante com ele. Oração a São José Amado Pai São José, acudir-nos em nossas tribulações e, tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado. Por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente, vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente, guarda a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício, assisti-nos no alto do céu ao nosso fortíssimo baluarte na luta contra o poder das trevas e assim como outrora salvar-se da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado a fim de que a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu Através dos programas que assisto Escolhas da Vida Conta Comigo A Novena de Maria Passa na Frente e também a Novena São José eu recebi a graça da cura da hipertensão que tive após ter tido o convite. Hoje, graças a Deus estou curada dessa hipertensão. Quero muito agradecer a todos vocês que sempre com muito amor e carinho estão aqui para nos ajudar. Recebo um grande abraço repleto de gratidão a todos vocês da Rede Vida. Benção do dia Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Senhor, eu creio e nós cremos que Tu vem ser para nós o sinal de toda libertação, quero assumir diante do teu sacramento precioso a graça que nos dás de viver sempre e cada vez mais para a salvação que concedeste-nos ao preço da cruz, ao preço do seu esvaziamento, vivendo em tudo a nossa natureza humana, menos no pecado, mas se fazendo pecado com sua morte para de fato dar-nos a vida e a vida em plenitude. Por isso, diante deste sal e desta água, queremos abençoá-lo como fazemos por ocasião do sétimo dia, quando evocamos na novena dos filhos e filhas de São José, este grande chamado que a igreja faz ao nosso guardião, guardião da igreja universal de Cristo, que é São José, o terror dos demônios. Por isso, impondo-me as mãos sacerdotais, eu te exorcizo, Sal, criatura de Deus, pelo Deus vivo, pelo Deus verdadeiro, pelo Deus santo, pelo Deus que ordenou ao profeta Eliseu que te lançasse a água, a fim de curar a sua esterilidade, para que te torne sal exorcizado em proveito dos fiéis, dando a saúde da alma e do corpo aos que te usarem, fazendo fugir para longe dos lugares em que fores lançado, ilusões, malefícios e fraudes diabólicas, assim como todo espírito impuro, intimado por aquele que há de vir julgar vivos e mortos, e este mundo pelo fogo. Amém. Oremos, Deus eterno e todo poderoso, imploramos humildemente a vossa clemência, que abençoeis e santifiqueis esta criatura o sal, que pusestes a serviço dos homens, para que proporcionem saúde da alma e do corpo a todos os que tomarem, e que desapareça de tudo o que for por ele tocado ou salpicado, qualquer impureza e ataque dos espíritos do mal, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dirai-vos também, Senhor, a pedido para que esta água, que é criatura vossa, seja abençoada, e aspergida ou tomada, lembre o nosso batismo, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó poderoso arcanjo São Miguel, valente, guerreiro nas batalhas, junto com São José e Nossa Senhora, vinde com a milícia celeste, vinde em auxílio de todos nós pecadores, que caímos muitas vezes sobre a garra do mal. Rezemos ao poderoso arcanjo São Miguel. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite Olha, quando a gente faz o nosso trabalho bem feito, é claro, que ainda a gente é sempre inimigo do bom, porque a gente espera fazer melhor. Mas quando a gente leva a palavra de Deus, a gente sabe que não é somente o padre falando, não é apenas a nossa equipe, mas é o próprio Deus, levando e dando para nós esse sinal de libertação através do seu filho. Sim, a novena dos filhos e filhas de São José é um grande desafio para todos nós. enfrentamos não só as batalhas humanas, como a necessidade da tua providência, do teu auxílio, mas também as milícias do mal, sim, dos espíritos, que são contra aquele que nós evocamos como o grande terror dos demônios. Por isso eu te convido a ser providência de Deus para nós. Como você faz isso? Olha, se você nos ajudar com um real por dia, já é o suficiente para que, fazendo parte dessa família, você nos ajude. Nos ajude com a novena, e, por exemplo, também seja um patrono, uma patrona da missa que nós temos na quarta-feira. Missa esta que é patrocinada pelos filhos e filhas de São José. E tem, inclusive, sob aqui, bem à frente do padre, no presbitério do Santuário da Vida, os nomes de todos aqueles e aquelas que nos ajudam nessa missão. Como filhos e filhas de São José assumem essa missão. Então, se você ainda não é um filho e filha de São José, eu peço a sua colaboração, a sua ajuda. Ligue para nós. O nosso WhatsApp é, você pode colocar aí nos seus contatos, 11 é o dvd, né? 1193009065. 1193009065. Fica sempre passando, não deixe de ligar, não. Se puder, não deixe de nos ajudar, porque é muito importante. Talvez você fale assim, ah, mas eu já ajudo, ah, tem propaganda? Não, não tem propaganda. Você pode ver que a novena dos filhos e filhas de São José não é sustentada pelas propagandas. E nem a missa dos filhos e filhas de São José também. Nós precisamos da sua ajuda. Aliás, a missa é hoje, e eu te espero logo mais às sete da noite. Olha, você sabe que a gente manda, essa imagem é um padre aqui, ó, está do lado dessa imagem, que a gente manda como uma gratidão também por ocasião do seu aniversário, né? Tem aqui, ó, estou tampando, porque tem gente, né, já fazendo escaneamento. Esse QR Code é só para quem recebe lá em casa. Um QR Code especial, com um presente especial para cada filho e filha de São José que colabora conosco, né? Por ocasião do seu aniversário, recebe aí a imagem de São José. Amados, nós vamos ficando por aqui amanhã, o oitavo dia do nosso ciclo novenário. É importante você lembrar de estar conosco tanto às dez e meia da manhã quanto às cinco da tarde, não é? Porque a gente reza amanhã porque está com um processo de dificuldades, aí fica a grana curta. Eu sei que tem muita gente nessa situação, né? E nós estamos rezando, porque é importante rezar. Sim, Deus mostra a luz, mostra um caminho novo, e a gente quer ir com o irmão nesse caminho novo, também pedindo que o Senhor nos ajude a abrir o nosso coração, se a gente pode ajudar outras pessoas que estão nessa situação. Enfim, é encontro, é de igreja, é banhado no Espírito Santo, é sob a proteção de São José, é aqui no Canal da Família, o canal de Nossa Senhora de Pátima, e eu te espero amanhã, se Deus quiser, juntos, dez e meia, e também às cinco da tarde. E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão. São José, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós que recorremos a vós.